A cidade está contente, está cantando alegremente porque Deus mandou As crianças estão contentes, estão cantando alegremente porque Deus mandou Mandou cantar, mandou louvar Mandou cantar, mandou louvar ao Criador Mandou cantar, mandou louvar Mandou cantar, mandou louvar ao Criador A cidade está contente, está cantando alegremente porque Deus mandou Os irmãos estão contentes, estão cantando alegremente porque Deus mandou Mandou cantar, mandou louvar Mandou cantar, mandou louvar ao Criador Mandou cantar, mandou louvar Mandou cantar, mandou louvar ao Criador Mandou cantar, mandou louvar ao Criador Mandou cantar, mandou louvar Mandou cantar, mandou louvar ao Criador Aleluia, Deus do céu!